No último domingo, Araçuaí foi palco de uma verdadeira festa do esporte. Em quadra, determinação, talento e muita vontade de vencer. Os times de Araçuaí se destacaram nas finais da 16ª Copa InterTV de Futsal. A Copa InterTV, que teve início no dia 1º de setembro, contou com a participação de cerca de mil atletas de diversas categorias, distribuídas em 56 equipes, oriundas de 11 municípios do Médio e Baixo Jequitonha. No último domingo, foi o dia de conhecer os campeões. Para a gente investir no esporte, é investir no futuro. Araçuaí é uma cidade que eu tenho um carinho especial e a nossa empresa está aqui há vários anos. Esse presente, não só para Araçuaí, você vê que diversos municípios vieram participar. Então, para a gente, para a Ciclo Dias, é uma honra poder proporcionar essa alegria ao povo de Araçuaí e toda a região. Durante todo o domingo, as equipes de diversas categorias se revezaram no ginásio. Em quadra, os melhores times da região. Araçuaí ficou com os primeiros lugares nas categorias Mirim, vencendo o ponto dos volantes, pré-Mirim, derrotando o time de Medina e no Juvenil, vencendo o ponto dos volantes de virada, com gol de Jonathan. O resultado mostra que o esporte em Araçuaí tem futuro. Outro destaque foram as equipes de Taubim, que levaram três primeiros lugares. Nas categorias Infantil, batendo a equipe de Medina, Infanto, vencendo o Padre Paraíso e o time das Mulheres, que venceu o Padre Paraíso por 4 a 0. Na categoria Feminino Escolar, o título ficou com o Comecinho, que venceu a equipe do Colégio Nazaré. Para o Colégio é muito importante estar sediando uma Copa desse nível. Primeiro pela importância do esporte na vida de todos e depois para continuar firmando parcerias. O jogo mais esperado e o mais importante da competição foi o último a ser realizado, na categoria adulto, em quadra Divisópolis versus Ico Pneus de Araçuaí. A equipe de Divisópolis começou ganhando e manteve o placar de 2 a 0 durante quase todo o jogo. A equipe de Araçuaí reagiu e empatou a disputa, acirrando ainda mais a partida. Com o empate, a decisão foi para os pênaltis e Divisópolis levou a melhor, ficando com o título de campeã. Vimos com uma dificuldade muito grande no nosso município para estar aqui, junto com os atletas, os amigos, que teve todo o seu empenho para estar participando da luta. Nós estamos no município de Divisópolis, 250 quilômetros estimados daqui, muita dificuldade mesmo, mas todo mundo entrosado. E deu certo, que Deus concedeu a nós a ser campeão da Copa InterTV.